Certa vez, um homem viajava com várias criancinhas e, à medida que o trem andava, as crianças ficavam mais agitadas. Um homem ao lado, que observava toda a situação, irritadíssimo com o barulho e choro das crianças, não hesitou. Levantou-se, meteu o dedo no nariz daquele pobre homem e disse, O senhor tem que dar conta dessas crianças. Fez duras críticas, até que o pobre homem levantou-se e, humildemente, pediu desculpas, dizendo, Senhor, queira-me desculpar. Estas crianças estão órfãos de mãe há pouco tempo. Estão incontroláveis. Mais uma vez, peço desculpas por atrapalhar a sua viagem. Aquele homem que resolveu fazer a crítica, perdeu uma excelente oportunidade de se manter calado. Muitas pessoas criticam sem se dar conta da situação, do momento de vida da outra pessoa. Então, a dica de hoje é para que você resista à tentação de criticar alguém. Se você não tem informações, não critique. Se você tem informações, ajude, aconselhe. É o melhor que você faz. Continue acompanhando a série Como Construir Relacionamentos de Sucesso. Eu sou Débora Martins. Um forte abraço e até a próxima.